A gente agora vai mostrar uma outra situação, a gente vai voltar aqui pra capital, porque tem um momento acontecendo que é aquele de todo mundo ficar assim, ó, pertinho, querendo só avistar elas, as baleias, porque elas já chegaram aqui no nosso litoral. Essa semana já teve espetáculo no Morro das Pedras. Tá aí na coloque, eu tô tentando olhar daqui, eu só tô vendo a onulação do mar. Você já conseguiu encontrar elas por aí? Boa tarde pra você! Oi, Kelly, consegui sim, tá? A gente deu sorte, eu e os nossos cinegrafistas que estamos aqui. Demos muita sorte hoje, tem várias aqui e não só elas, tá? Agora a gente acabou de ver alguns golfinhos por aqui também, jogando peixes pra cima, se divertindo. Realmente sim, um espetáculo da natureza. Vale muito a pena, quem quiser vir até o Morro das Pedras ver. Como você falou, começou a temporada, que vai de julho até novembro. Elas vêm aqui pro litoral de Santa Catarina. Quanto mais ao sul, mais fácil ver elas. Mas aqui em Floripa a gente também consegue ver. Elas vêm pra ter os filhotes delas, porque aqui a água, pra elas, pelo menos, é mais quente. Eu até questionei hoje de manhã a bióloga Gabriele Zimmerman, que eu conversei, sobre essa questão da água quente, né? Porque é a época mais fria do ano, mas pra elas a água está quente, já que elas vivem nas águas da Antártida, onde é realmente congelante. Então, se a gente for comparar pra gente entrar no mar, vai ser um pouco gelado. Mas pra elas está essencial, está perfeito pra ter os filhotes. E a gente consegue ver várias por aqui. A gente sabe que os grupos do WhatsApp já estão bombando, avisando o pessoal. A gente também vai mostrar isso numa reportagem segunda-feira, aqui no Balanço Geral. Tem alguns grupos de WhatsApp que as pessoas passam por aqui, veem uma baleia, avisam pra outras pessoas também virem pra cá, avistar as baleias, que é realmente um espetáculo. Tem muitas pessoas por aqui. A gente está aqui desde as nove da manhã, mais ou menos, e muita gente já veio, já saiu, já para aqui, toma um caldo de cana, come um pastel e fica aqui avistando elas. Está realmente muito bonito. Apesar das condições que não estão tão favoráveis hoje. Na verdade, os dias de sol e pouco vento são os dias perfeitos pra gente avistar essas baleias. Hoje tem bastante vento. O vento sul está pegando forte. Mas, mesmo assim, elas estão bem exibidas. Estão se mostrando bastante por aqui. Então, o público vibra. Vai a loucura. É muito bom ficar aqui vendo elas. Na segunda-feira, a gente traz uma reportagem completa. E pra você que está aqui nos assistindo e ficou com vontade, vem até o Morro das Pedras. Inclusive, essa é pra quem acha que a gente só consegue curtir a praia no verão, né? A gente curte de outras maneiras no inverno. Não dá pra tomar banho, pegar sol. Mas nada como vir aqui, olhar o mar e ainda ter essas companhias lindíssimas, que são as baleias e os golfinhos, que, como eu já falei, também vieram aqui dar o ar da graça. Tá muito bonito, apesar do frio. Vale a pena vir aqui até o Morro das Pedras. Kelly? Eu acho que, nesse momento, quando você consegue avistar elas, você até esquece o frio. Ou não só de avistar, mas de ficar procurando, né? E aí você fica ali na companhia agradável dos seus amigos. Igual a Tainá falou, toma um caldinho de cana. Tem gente que leva um vinhozinho também pra aproveitar, né? E curte. Tainá, muitíssimo obrigada ao Gustavo Careziak, que está com você também. Porque eles foram pra lá cedinho, com certeza já estão com frio.